Ai, que sono... Peraí, o quê? Alfred, você tá com o meu celular? Meu dia, eu tô atrasado pra escola! Meu Deus, minha mãe veio me matar! Eu acho que hoje ainda tem prova! Que roupa eu pego? Essa? Ah, camiseta do canal, vai! Ah, antes de ir pra escola dá pra andar um pouquinho, né? O que você tá fazendo aqui essa hora ainda? Eu dormi um pouco... Ele queria ir pra na escola, moleque! Sempre atrasado! Ah, o meu café! Que delícia! Que dor da orelha! Não, 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 na orelha não! Ferrou! É o meu pai! É só agir normalmente! Fala, pai, beleza? Ei, você não tá na escola agora? Na verdade, não! Ah! Calma, calma, pai! Ah, agora dá pra descansar um pouquinho! Busão! É, é, é isso aí, vai dar tudo certo! Vou chegar na escola! Cadê o busão? Uh-lá-lá! Vou pegar o macaroninho aqui! Calma lá! Não, encosta no meu carro, seu moleque! Sai, tá aí! Oh, peraí! Essa bike é minha! Essa bike é minha! Eu sou bem emprestada! Tchau, tchau! Oh, que vista bonita! Caldo de cana? Hum, que delícia! Valeu, mano! Meu Deus, é ele! Calma, calma, calma aí! Calma aí! Não, não, eu já tô indo, pai! Você tá na aula! Ui! Calma aí, mano! Calma, pai! Eu acho que ele não vai me ver aqui! Peros! Quase! Quase que ele me viu! Eu acho que tá despistado! Mano, não esquece que a gente tem prova de matemática, seu mocorongo! Não vai faltar, hein! Meu Deus, eu tenho prova de matemática! Eu vou ficar de recuperação! Corre, corre! Oh, mano, empresta esse skate aí! Ui! Falou, mano! Oh, mãe, você tá por toda parte, pô! Uou! Tá de castigo! Peraí, peraí! Vou dar uma paradinha! Oh, mano, você tem horas aí? Quê? Por que que tá todo mundo correndo atrás de mim aí? Calma, mãe! Tô indo, mãe! Vai, madame! A prova! A prova! Por favor! Meu Deus! Professora! Meu Deus! Oh, seus pangal! Tudo isso me deu sono!